Como MC Davey, dono de funk mais ouvido em 2021, enfrentou o fome e virou cantor com DVD 2 Racionais. Funqueiro é ator do Rich Bipolar e tem mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e de entrevista ao G1. Ele contou a história de vida e inspiração para escrever a música A Pará Quebrada. Então, pessoal, esse é um bom exemplo do pobre que virou rico. Não importa se o pobre virou rico, como brogueiro, youtuber, instagramer, músico, como é o caso do MC Davey. Mico empreendedor, abrir um pequeno restaurante, um pequeno negócio. Porque o pobre tem que procurar a prosperidade financeira. Esse é um bom exemplo do pobre que virou rico. Porque eu não li toda a matéria, eu não li a história, mas eu tenho quase certeza que ele é um pobre que virou rico. Quase, não tenho certeza. Mas se for, vai ser um muito bom exemplo do pobre que virou rico. Bom, uma coisa que eu digo para esse que eu vou dizer agora é, cria um aplicativo só para ti, né? Porque vá que ele seja vítima de perseguição, né? Quem sabe o concorrente envia uma mulher para bater nele e ele não aceita esse vítima de violência física da mulher e bate na mulher mesmo. E daí vai ser chamado de espancador de mulher, então tem um aplicativo para ele mesmo, né? Eu também já fui vítima dos vilões, mas como eu não tenho provas concretas, não vou falar, né? Porque depois você processar por calúnia, injúrio de formação. Mas a pessoa sempre tem que procurar a prosperidade financeira. E se você é pobre que virou rico através da música, crie um aplicativo para você. Quem sabe chatos do politicamente correto façam uma armadilha para você, né? Entendeu? Quem sabe uma pessoa da raça negra bate com uma pessoa da raça branca. E como a pessoa da raça branca não aceita esse vítima de violência física da pessoa da raça negra, vai contra-atacar e bater no negro. Aí vai sofrer uma falsa acusação de racismo e daí vai ter boicote, censura. Vai que isso aconteça, né? Você tem que criar a sua própria plataforma. Eu, por exemplo, eu quando virar rico, vou criar minha própria rede social. Se alguém quiser criar uma armadilha para me ferrar, tem a minha rede social. Entendeu, pessoal? É assim que tem que ser feito. O pobre tem que procurar ser rico. Mas lembre-se, o rico também sofre perseguição. Começará microcâmeras espiãs e escutas espiãs para tentar te chantagear. Então, vamos lá.